Na Gaúra Artes e Vips estamos com a atriz Letícia. Vocês, eu preciso dizer o nome dela? Olha só. Letícia, o que você está achando no Ceará desse empreendimento em Fortaleza, desse novo shopping? Bom, é sempre bom ter mais um empreendimento gerando mais emprego para as pessoas e que não está desmatando, não está fazendo coisa que não deve estar gerando emprego dentro da própria cidade. Eu acho sempre válido. E estou muito feliz de estar aqui. Eu amo o Ceará. Pena que eu tenho que vir correndo porque eu tenho que ensaiar no Rio de Janeiro, que eu estou ensaiando uma peça e não vai dar para ficar mais. Mas eu pretendo voltar com o meu filho, passar uns dias, mas conhecer Jericoacoara que eu não conheço ainda. O excelente Lázaro Medeiros já teve o prazer de estar com você aqui em Fortaleza. Mas, na verdade, o que eu queria saber eram os seus projetos futuros. Eu quero saber um pouco mais sobre essa peça. Nos diga sobre os seus projetos futuros. Então, essa peça chama-se Bodas de Sangue, do Federico Garcia Lorca, que é um espanhol, e a direção do Amir Haddad. É para inaugurar o Centro Cultural Tom Jobim, que é dentro do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Acho que vai ser muito bonito. Eu não sei se vai dar para viajar, porque são muitos atores em cena. Mas quem sabe, né? Para vir aqui para o teatrão. Atenção, produtores culturais, empresários. A arte hoje é o melhor investimento de pessoas. Essa é Letícia Spiller. Obrigada. Fora isso, tem o programa Nada Fofa, que vai estrear na Globo. Ou é no dia 23, ou é no dia 30, gente. Fica ligado aí, que é muito engraçado. Direção do Jorge Fernando. É super diferente o programa. Comédia para se divertir. Bem legal. Espero que vocês gostem. Beijo para vocês do Nagaura News. Feliz Ano Novo, Feliz Natal, muita paz, muita luz para vocês.